Eu amo o Senhor Jesus Cristo Não era o som Era a realidade Te ouviu a cidade Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu o vejas João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus E no meio dos sete castiçais O semelhante é o filho do homem Quem era esse homem Era Jesus de Nazaré Não era o sonho Era a realidade Era a realidade João viu a cidade Que voavam ao redor do trono Para mim E para você E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu o vejas Não era o sonho Não era o sonho Não era o sonho Era a realidade Isso é a realidade Isso é a realidade Igreja Que a cidade chama Para os crentes sendo preparada E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu o vejas João viu e não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos Herdará todas essas bênçãos Quem vence Eu amejo por esse dia Graças ao Senhor Jesus Nos conceder Não era o sonho Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu o vejas Não era o sonho Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu o vejas João viu e não mais pode suportar João viu e não mais pode suportar E eu também verei Amém Amém